Eu vim pra ser no rap o que ele chama até hoje de desprezo Ser gay no movimento não é mais novidade é de verdade o peso Fala um trafico, crime, violência e sobre os mesmo preso Mas nunca falo quanto preconceito porque eu não tô surpreso Não pode entrar na minha cena até que eu te abençoe Mesmo que nos jornais nas TV seu nome coe Vê se do seu tempo espero que você a menos doe Dizer que já sabia quem é a primeira que da sua boca sou E Mademoiselle e Monamu sabe fazer no tom Seu rap não é bom, não sabe fazer o som Pesquise primeiro rapper do Brasil, ele não é bom Pois muito menos rico na rima e muito menos delação Isso de não me misturar é parte do meu conceito É a forma mais correta pra você ouvir direito Esse rap vai além de estrelismo e ambição É uma carta que você nunca vai ter na sua mão Isso de não me misturar é parte do meu conceito É a forma mais correta pra você ouvir direito Esse rap vai além de estrelismo e ambição É uma carta que você nunca vai ter na sua mão Isso de não me misturar é parte do meu conceito É a forma mais correta pra você ouvir direito Esse rap vai além de estrelismo e ambição É uma carta que você nunca vai ter na sua mão Alfabetizando essas mona feia do Mafernal do Gueto ao pré Negou que não conhecia, mas sabe quem foi a primeira né Fez primeiro verso, o sucesso não é só pra quem quer Pode pagar seu pedágio com uma garrafa de champanhe moé Não me observe, observe apenas que engolido blê Se arrisca, mas não posso te ver fazer sofrer Todos precisam agora a verdade saber Você pagou de Nelson, mas agora pro você vai doer Ele tá nas pistas, virou VIP na lista Pra mim não faz diferença, nem sou trepa, passivo ou mista Porque qualquer caixa que você receba da mídia à vista Nunca engolir uma pica pra ter grana de artista Isso de não me misturar é parte do meu conceito É a forma mais correta pra você ouvir direito Que esse rap vai além de estrelismo e ambição É uma carta que você nunca vai ter na sua mão Aham